ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Três anos e nove meses, essa foi a sentença que o canoeiro acusado de jogar o próprio filho de quatro meses no Rio Negro foi condenado. Comerciantes fecham a avenida na Zona Norte em protesto por causa de prejuízos depois da demolição de uma ponte. O homem é preso por estuprar e tentar matar mulher na Zona Oeste de Manaus. No boletim de ocorrência, a vítima relatou que foi acordada na madrugada por um homem que tentava estrangulá-la. Corridas feitas por aplicativo chegam a Parintins e deixam taxistas insatisfeitos na ilha. E eu te pergunto, o que eles vão deixar? O que estão deixando de imposto? De que forma estão contribuindo com o município? O drama de quem vive nas ruas de Manaus de forma invisível para as autoridades. E hoje tem futebol. Logo mais o duelo entre a onça e o gavião pelo campeonato amazonense na Arena da Amazônia. O Jornal em Tempo desta quinta-feira começa agora. Olá, boa noite para você. Agora, a tarde terminou o julgamento do canoeiro Josias Oliveira. Ele era acusado de jogar o próprio filho durante... o próprio filho no unho negro, depois de uma discussão com a mãe do menino. O réu foi condenado a quase quatro anos pelos jurados, que entenderam que o crime foi culposo, quando não há intenção de matar. Depois de quase 13 horas de julgamento, os sete jurados decidiram a sentença de Josias Oliveira. Momento de aflição para os familiares. Josias foi condenado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. E também por lesão corporal contra Cleudes, já que o Ministério Público não conseguiu sustentar a tese de que houve uma tentativa de homicídio contra a ex-companheira. A sentença lida pelo juiz Celso de Paula declarou que o acusado vai cumprir três anos e nove meses em regime aberto. E nós conseguimos comprovar via documentos, via argumentação, via doutrina, que na verdade o que aconteceu foi um acidente. Josias Oliveira tem 35 anos e era acusado de jogar o filho Pablo Pietro de quatro meses no Rio Negro, após uma discussão com a ex-companheira em agosto de 2015. Para a família do réu, a penalidade foi justa, já que ele fugiu por três dias depois do corrido. E com razão, né? Ele viu o filho dele ser morto na frente dele por aquele acidente que aconteceu dentro da canoa e qual pai não faria nada, né? Mas a gente espera que tudo dê certo daqui pra frente. O Ministério Público informou em nota neste momento que vai recorrer da sentença. A polícia prendeu um homem de 26 anos suspeito de estuprar e tentar matar uma mulher de 55 anos na Zona Oeste aqui da capital. Fernando Henrique Cardoso foi reconhecido por meio de imagens de câmeras de segurança. Nas imagens, viu um homem que estava passando pelo local à noite, nesse horário, atravessou a rua e entrou na casa. Depois, as imagens mostram ele saindo da casa, já com os objetos da vítima. No boletim de ocorrência, a vítima relatou que foi acordada na madrugada por um homem que tentava estrangulá-la. Ela desmaiou e horas depois acordou sentindo forte dores e toda suja de fezes. Ela ainda relatou para os policiais que achava ter tido um pesadelo ou ter passado mal. Mas, depois que percebeu que alguns pertences haviam sido levados e que a porta da casa dela estava arrombada, foi que ela resolveu vir à delegacia. E aqui, ela foi orientada a também fazer um exame de conjução carnal, onde foi comprovado que, além de ter sido roubada e de o homem ter tentado matá-la, ela também foi estuprada. O crime aconteceu no bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus, na madrugada do dia 13 de fevereiro. Fernando Henrique foi preso e deve responder pelos crimes de estupro e latrocínio tentado. Na Zona Norte, comerciantes fizeram uma manifestação em protesto. Eles dizem que amargam prejuízos depois da demolição de uma ponte. Eles fecharam a avenida em protesto por causa da demolição da ponte. A polícia foi chamada para controlar os manifestantes. O trânsito ficou complicado na área. Segundo os comerciantes, a ponte foi demolida no mês passado e houve redução de aproximadamente 80% na movimentação de clientes no local. Além disso, eles reclamaram que tiveram que demitir funcionários por conta da queda no faturamento. Hoje, algumas máquinas trabalham no local. Em nota, a Secretaria Municipal de Agricultura Informal disse que todos os feirantes foram cadastrados e realocados para um novo espaço e que aguarda o pagamento para que o local seja preparado para receber os feirantes. E as corridas feitas por aplicativos chegaram a Parintins. E isso não agradou muito os taxistas, não. A chegada da plataforma para emprego de transporte de passageiros na ilha divide opiniões entre os futuros usuários e taxistas, mototaxistas e tricicleiros. Vai ser bom, né? Economiza um dinheiro, né? 10 reais, 20 reais, você economiza 10 reais. Então é uma boa vinda a Parintins do Uber, né? Aqui em Parintins o problema é internet, é você ir no celular, é coisa que não tem o costume. Como você pegar e parar um motaxi aqui, já está pronto, já vai para ir. Ou então para um taxista, tem um número de taxista, chama. Com a chegada do serviço, a empresa, a dona do aplicativo, espera oferecer à população tubinambarana uma opção de mobilidade urbana moderna e acessível, ao simples toque de um botão. Há mais de 40 anos, essa era a forma mais tradicional de se conseguir um táxi aqui em Parintins. Uma classe que atualmente corre o risco de desaparecer aqui na ilha. As nossas corridas aqui são as corridas diferentes da capital. Nós não temos retorno, as autoridades não nos ajudam. Nem o banheiro se quer, nós temos aqui no nosso ponto de táxi. O principal de Parintins é aqui da Praça Eduardo Ribeiro. Nós pagamos anualmente 124 mil reais que nós deixamos de imposto para o município. E eu te pergunto, o que é que eles vão deixar, o que é que estão deixando de imposto, de que forma estão contribuindo com o município? De nenhuma forma, que eu saiba de nenhuma forma. São 136 famílias. Somado a isso, dá praticamente quase mil pessoas sendo prejudicadas. A empresa, uma multinacional americana, promete reduzir o valor das corridas de táxi na ilha em até 50%. Hoje, a reunião do CAS na SUFRAMA foi marcada pela comemoração do aniversário da Zona Franca de Manaus. 32 projetos industriais foram avaliados na reunião. 12 de implantação e 20 de atualização. O superintendente da SUFRAMA, Coronel Menezes, falou sobre o investimento total. Vão gerar de investimento, colocando em reais, um pouco mais de um bilhão. E vão retornar para a economia do estado do Amazonas, cinco bilhões de reais nos próximos três anos. A mesa diretora foi composta por autoridades da região norte. E foi presidida pelo secretário especial de produtividade, emprego e competitividade do Ministério da Economia. O secretário especial da CPEC, do Ministério da Economia, ainda ressaltou a importância dos projetos que utilizam matéria-prima regional. Nós precisamos apoiar iniciativas que valorizem aquilo que a Amazônia tem de diferente, aquilo que a Amazônia tem de fantástico, inclusive reconhecido no mundo inteiro. O governador do Acre falou da construção de um anel viário que liga o Acre ao Pacífico e demais estados. Nós não queremos, de forma alguma, tirar nada aqui do Amazonas. Queremos um Amazonas mais forte, porque o Acre seja forte, o Roraima seja forte, a Andoinha seja forte. O de Roraima sobre o fortalecimento da Zona Franca de Manaus para atrair novos investidores. Para isso nós precisamos gerar novas oportunidades. E também, junto com o presidente Bolsonaro, junto com a bancada federal, a reforma tributária do Brasil. O assunto reforma tributária também foi comentado pelo governador do Amazonas em exercício. A grande preocupação é que as mudanças que se tem planejadas a efetivar nessa reforma tributária possam acabar solapando um modelo que tem sido responsável pela preservação da nossa própria floresta. A seguir, mais de 100 produtos vencidos são apreendidos em supermercado da capital. Você fica agora com imagens de um trânsito complicado na Avenida Constantinoneri. São 18h27, a gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho